Maria Aparecida Maria Sebastiana, por que Deus fez tão bonita? Maria de Lourdes Por que me pediu uma canção pra ela? Carmecida, por que ela sussurrou? Seja bem-vindo ao meu ouvido Na primeira noite, quando nós chegamos no hospício E Lari Laís Por que quis me ver e foi lá no hospício? Lichinha fez chafé, que é um chá de café que eu gosto E naquela semana tomar chafé foi um vício Andréia na estreia No segundo dia, meus laços de fita E Cítia, por que embora a choque rosa é cor bonita? E Ana porque parece uma cigana da ilha Tuzina porque é santa, é uma santa e me beijou na boca Azul porque azul é cor e cor é fé, menina Eu sou tão inseguro porque o muro é muito alto E pra dar um salto Me amarro na torre no alto da montanha Amarrado na torre da praia e pra o mundo inteiro E onde quer que eu vá no mundo eu vejo a minha torre É só balançar Que a corda me leva de volta pra ela Sandra, Sandrinha Oh, Sandra, Sandrinha Sandra, Sandrinha Oh, Sandra, Sandrinha Maria Aparecida porque apareceu na vida Maria Sebastiana porque Deus fez tão bonita Maria de Lourdes Porque me pediu uma canção pra ela Carmecita porque ela sussurrou Seja bem-vindo ao meu ouvido Na primeira noite quando nós chegamos no hospício E lá, Ilaís Por que quis me ver e foi lá no hospício Salete fez chafé que é um chá de café que eu gosto E naquela semana tomar chafé foi um vício Andréia na estrela No segundo dia meus laços de fita E sinto é porque embora, choque rosa é cor bonita Viana porque parece uma cigana da ilha Tuzina porque é santa, é uma santa e me beijou na boca Azul porque é azul, é cor e cor é fé, menina Eu sou tão inseguro porque o muro é muito alto E pra dar um salto, me amarro na torre no alto da montanha Amarradão na torre, dá pra ir pra o mundo inteiro E onde quer que eu vá no mundo eu vejo a minha torre É só balançar, que a cota me leva de volta pra ela Sandra, Sandrinha Sandra, Sandrinha Sandra, Sandra, Sandrinha Sandra, Sandrinha Mandará Mark Maravilha Ir Fir Amém.